Salve, salve, camarada, sejam bem-vindos a mais um Gatorama Virtual. Hoje fala mesmo sobre 18 de Brumário, esse livro de Marx que revolucionou esse sistema político, a maneira de pensar política. Não vou apresentar ninguém, se vocês quiserem saber quem são os participantes de hoje, voltem no primeiro vídeo, que fala todo mundo falando mal, como disse, beleza? Hoje, quem vai apresentar esse assunto para a gente é o nosso amigo Zé Léo. Zé Léo que é historiador e professor de história, propôs esse livro do Marx para a gente debater aqui, devido a esse momento que a gente está vivendo, muito importante, e no decorrer da conversa vocês vão entender direitinho o que a gente está falando. Beleza? Zé Léo, fala um pouquinho aí sobre esse livro que você indicou, faz uma introdução e faz essas suas provocações. Bom, boa noite, camaradas. Muito honrado em me juntar a vocês hoje para debater uma obra fundamentalmente essencial para a sociologia, o 18 de Brumário, de uma parte do Karl Marx. O Marx escreve a obra em 1851 e, um ano depois, em 1852, ela é publicada. E nela o Marx vai desenvolver conceitos que, posteriormente, vão ser essenciais para toda a leitura marxiana, sendo o 18 de Brumário um dos clássicos da sua obra. E, assim, como é infelizmente praticamente impossível no nosso tempo debater todos os pormenores do 18 de Brumário, eu evidenciei alguns topos bacanas aqui na nossa discussão de hoje, considerando o livro em geral e atendendo as nossas demandas em conta ao tempo. Meu objetivo aqui nessa aula é esgotar a obra, né? Afinal, sou apenas um rapaz latino-americano de 20 anos, recém-formado na graduação, mas, assim, fazer uma apresentação da obra e aplicar alguns conceitos marxianos nessas nossas discussões de hoje. Bom, o Marx, do 18 de Brumário, ele vai revisitar a história política francesa, né? Em especial, o golpe de Estado de Luiz Bonaparte, esse sobrenome vocês já conhecem, né? Sobrinho de Napoleão I, da França Republicana de 1881. O Marx vai utilizar esse exemplo francês para desenvolver principalmente um estudo da luta de classes com a força motriz da história, um dos conceitos básicos do seu pensamento, e a eterna contradição que é a democracia burguesa. A obra do 18 de Brumário é muito lembrada, né, por uma célebre frase do Marx, que acaba até se tornando um dos chamões clássicos do marxismo. E ela aparece logo assim nas primeiras linhas da obra, e eu acho que ela merece uma leitura aqui na íntegra. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, vamos lá. Em algumas passagens de suas obras, Hegel comenta que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são encenados, por assim dizer, duas vezes. Ele se esqueceu de acrescentar. A primeira vez, como tragédia, a segunda, como farsa. Ou seja, a história, ela se repete duas vezes para Marx. A primeira, como tragédia, e a segunda, como farsa. Então, vou fazer um pequeno apanhado histórico aqui, né, porque estamos em maioria entre historiadores aqui, né, mas quem vai assistir, às vezes, pode faltar um pouco desse contexto histórico. E depois eu vou voltar na frase. A França, né, no século XVIII, início do século XIX, foi aquela bagunça, como é até hoje. Passou a Revolução Francesa, a gente tem o império do Napoleão, né, o Napoleão original, por assim dizer. Temos, depois, a retomada da monarquia, né. E o monarca Felipe I, ele é destituído num contexto, ali, de lutas de classes muito intensas dentro da França, e onde a burguesia, ela consegue se sobressair, né, sendo mais expressiva para a tomada de poder, alegando que o governo monarquista do Felipe I era um governo autoritário, que a França precisava de uma democracia liberal. E, portanto, aí, né, nesse discurso, ela consegue o êxito dentro do contexto político da época. Surge, então, a Segunda República Francesa, pós a Revolução, com os burgueses no poder. E acontece que essa república liberal, burguesa, ela dá uma guinada para um conservadorismo, sim, muito evidente, né. Vou até debater um pouquinho mais sobre isso na frente. E esse conservadorismo inflama principalmente as classes camponesas e proletárias. E vão lembrar que a França, nesse momento, né, já tinha passado pelo seu processo de industrialização, né, portanto, já tinha classes operárias. Então, eles articulam um ato político, né, de proletários juntamente com o Partido Social Democrata. A participação camponesa é um pouco diferente, né, vou falar um pouquinho depois. E esse ato político meio que ameaça ali a ordem burguesa, essa nova república burguesa liberal. Aí, pronto, um monte de proletários se juntando, bandeira vermelha para cá, bandeira vermelha para lá. O ferro, né, o mesmo, o mesmo, surge entre os burgueses, e entre os setores mais conservadores da sociedade francesa, né. Aí, nesse contexto, o sobrinho do Napoleão, Luiz Bonaparte, um cara até então extremamente indiferente, né, segundo o próprio Marx, para a política francesa, ele acaba adquirindo o apoio dos setores bonapartos e, posteriormente, também da burguesia, né, que estavam nitidamente perdidos, não sabiam o que fazer frente, né, essa possível revolta proletária. Inclusive, eles estavam diotinando os monarcas há pouco tempo atrás, né, vale lembrar, essa condição extremamente evidente aí. E, nisso, algo muito importante que o Marx, inclusive, vai ponderar, os proletários, eles estavam sozinhos, né, os camponeses e os pequenos burgueses fodidos, né, depois entra o conceito de luta em proletariado, que até o o Torres já citou aqui, né, esses camaradas fodidos economicamente, perdendo a palavra, Marquinhos, né, lutaram massivamente por um ex-bola parte, né, o autoritário em ex-bola parte, por ser essa classe não muito organizada politicamente, né, e suscetível com o projeto burguês, nada parecido com a nossa realidade, né. Isso é um sintoma, né, de uma característica muito particular da burguesia enquanto uma classe social. dentro do contexto de luta de classes na França, o Marx, ele demonstra, né, através dessas alianças políticas, os mecanismos que a burguesia acaba utilizando para construir a sua hegemonia. Então, apoiar o Bonaparte, que vai contra tudo que essa classe, né, ela tentou produzir historicamente até então, né, destruindo as bandeiras como igualdade, liberdade, fraternidade, isso tudo só foi utilizado, esse apoio ao Bonaparte, para suprimir os movimentos operários, né, e para se manter no poder, mesmo que isso custe modificar totalmente o seu projeto político e ideológico. E, claro, né, nada disso seria possível sem uma propaganda ideológica massiva, né, para as classes mais pobres. E o sobrinho do Napoleão, então, se aborrejando desse temor ao comunismo e se aproveitando também dessa constituição que a burguesia acaba construindo, né, que tinha diversas mechas que possibilitavam, né, a criação de um Estado de exceção na França, ele teve um golpe de Estado e o que ainda durava um ano acaba durando quase 20. Aí, da Segunda República, liberada pelos burgueses, começa o Segundo Império francês, né, absolutamente na figura do sobrinho do Napoleão do Nunes Bonaparte. Gente, eu não sou nenhum especialista em luta de classe, acho que vocês sabem bem disso, e quem está falando que a gente vê que é que é o público de estudo, é o nosso amigo Zé Léo. Mas eu gostaria que agora a gente ia começar a se debater uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mudar um pouquinho a configuração que a gente fez no outro programa para a gente ter mais dinamicidade no debate. Vamos trabalhar um pouquinho, galera, a questão da figura de Luiz Bonaparte III, o que a gente vai trazer para o momento atual agora. Eu quero que o Borges faça um paralelo da figura do Luiz com a figura que, a gente fala a verdade que eu não consigo enxergar outro termo, a figura ridícula de Luiz Bonaparte, porque eu gostaria que o Borges falasse um pouquinho sobre como ele chega ao poder eleito. se não ele foi eleito numa democracia, mas isso mesmo, Zé Lávio? Isso. Eu gostaria que o Borges falasse um pouquinho como sociólogo dessa figura estranha do Luiz. Pode estar por aí? Tô. Mas, então, eu, para falar a verdade, eu não domino os aspectos históricos do Zé Brumário. Eu tenho uma relação muito boa do Zé Brumário, que me lembra do professor João Nicolúcio, que, na época, me deu uma orientação na leitura do Zé Brumário, explicou o que eram Brumas, que eu não sabia, moleque novo, sabia porra, eu não sabia o que eram Brumas. Mas, assim, eu sempre que o Zé Brumário me enfoquei muito na questão teórica do Zé Brumário e nunca me atentei às questões históricas. O que me parece é que o Luiz que foi na parte era um acidental, né? E, até por isso, tem até uma discussão, né? Porque tem traduções que falam que é tragédia e outros que é comédia, né? A história acontece primeiro como tragédia, né? E, depois, aí é que entra. Algumas traduções dizem como farsa e outras traduções dizem como comédia. E, eu não sei como que é no original da Roma, mas foi escrito em alemão. É. Algumas traduções, alguns traduzindo como comédia, né? Outros traduzindo como farsa, em ódio. Eu não sei qual a palavra em alemão original. Se o Marx escreveu esse livro em alemão, eu não lembro, né? Porque, às vezes, o Marx também escrevia os livros em francês, né? Ele escreveu esse livro em inglês. Você não me engano? Em inglês. Se eu não me engano, só um minuto, Léo, esse livro, a princípio, nem era um livro. Ele era uma reportagem que um jornal americano, um arquivista americano, não me recordo, encomendou para Marx para fazer uma análise sobre o estado de sítio que o Marx tinha colocado na França em dezembro de 51. Posteriormente, virou livro, mas era, basicamente, primeiramente, era uma análise do sistema político que estava acontecendo na época. isso também. Eu acho que quando a gente pensa em Marx, a gente precisa também pensar nos detalhes biográficos, né? Por exemplo, Marx, ele era também jornalista, ele era correspondente em jornais norte-americanos, mas escrevia para viver, né? Ele escrevia para comer, né? quando a gente viu esse filme Jovem Marx, que é um filme muito bom, um filme biográfico do Marx bastante interessante, a gente vê ali, Marx, ele escrevia para viver, para comer. Então, esse 18 Brumário tem esse caráter também de cobertura, né? 18 e 18 e tal, né? Mas, assim, Himmels, com essa questão, acho que o Zé pode responder melhor quem era o Luz Brunapá, né? Me parece que era um fanfarrão, né? Isso, Marx, ele vai utilizar o termo vigarista. Enfim, essa questão... Pode falar, Bárbara. Os vigaristas, né? Os vigaristas, os fanfarrões, né? Eles acabam sendo uma alternativa em um momento de vazio de poder. né? Então, o Rufolião caiu e tentou se criar um outro regime e, de repente, o Luiz Bonapáut apareceu ali o fanfarrão. E é o que a gente vê. A gente vê o Berlusconi na Itália, né? A gente vê Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, né? A gente, sempre em momentos de vazio de poder, vazio de lideranças, aparece um fanfarrão. E daí, eu acho que cabe, né? Essa ideia da farsa, Da comédia. Essa discussão, gostaria de deixar um pouquinho para frente sobre não no vazio de poder, mas quando a burguesia, vou aqui dar o nome de burguesia, porque luta de classes é com o Léo, vou aqui dar o nome de burguesia. Quando a burguesia não consegue nominar o sistema, ela delega o poder a alguém. Não delega, deixa alguém assumir, né? Mas depois vamos puxar essa discussão. Só uma coisa na sua fala. Veja bem. A burguesia tem uma estratégia totalmente diferente da estratégia monárquica. A burguesia, ela quer exercer o poder sem arcar os custos do poder. E é por isso que ela sempre coloca espécies de testes de farsa. isso já vem desde o século XVIII, XVII e XVIII. Essa estratégia da burguesia. O que acontece? O rei absoluto, para exercer o poder, ele atrai também o ódio. Então, é um exemplo que a gente pode citar nessa questão do papel que a burguesia não quer sumir os custos do poder. A gente pode citar o próprio Lula, que em 1989 ele veio como candidato a presidente com uma ideia totalmente pró-proletariado, uma ideia totalmente classicista e não consegue eleição. Em 2002, ele tem um diálogo com liberais, ele tem o Zé de Alencar que é o vice dele, se não me engano é o Zé de Alencar, não lembro o vice dele, mas acho que é. E ele consegue ser eleito. Por quê? Porque ele consegue dialogar com parte dessa burguesia. Então, eu só queria complementar a minha nossa fala do Borges, sobre a questão de assumir o poder, da burguesia estar sempre influente dentro da sua indicação para quem vai assumir o poder. Quando eu falo, quando existe o Borges setor o vácuo de poder, e eu falo que os outros atores estão a serviço da burguesia, quando ela perde o caminho, a noção do que está acontecendo, e a gente sempre tem algumas crises, vamos lá, colocar aí em 64, ou a de 30, 64, quando ele ainda estava assumindo o país, ou em 30, quando ele tudo parla, eu não sei o poder, é quando a burguesia perde um pouquinho do controle. Então, outros atores assumem esse protagonismo. Mas, mesmo assumindo o protagonismo com outro tipo de discurso, ela ainda está a serviço da burguesia. Na realidade, o Estado está a serviço da burguesia. Mesmo que a burguesia não esteja no poder do Estado, o Estado está a serviço da burguesia. Pode aparecer um trabalhador do proletário como se foi Lula, e a gente tem aqui exemplos que ele também serviu a burguesia, pode ser militares com discursos de família, religião e os cambauacos, ele também está a serviço da burguesia. E quando tudo se acalma, a burguesia volta para o poder. Temos aí, no Brasil mesmo, partidos que nunca elegeram o presidente e tem três, quatro. Entende? Quando as coisas se acalmam, eles voltam para o poder. Não, só um pequeno ponto sobre o que você disse aí, é porque desde a revolução de aviso em Portugal, o modelo de Estado que a gente tem é burguês, você teve durante algum tempo um absolutismo monárquico que tinha um pouquinho do estamento medievalista, mas você já tinha uma ascensão da burguesia, porque sem essa burguesia não tinha o Estado, não haveria o Estado. Então, só como um adendo do que você disse. Mais alguém? Marcos, eu não sei se a gente pode colocar como correto quando as coisas acalmam que a burguesia volta. Porque se a gente fizer um exemplo de 1964, rapaz, a burguesia voltou por causa de muita pressão social e o Brasil estava num momento muito difícil depois, quando você vê assim, 85 até 88, até a própria estabilização da moeda, vai surgir muito mais para frente, o Itamarfrão. Então, assim, ainda era um período muito conturbado, principalmente que o presidente eleito morreu, aí vem Sarney, então, eu não sei se na época de calmaria, mas eu acho que os fatos políticos em si, eles vão acontecendo de uma forma até meio imprevisível. Eles não vão acontecendo na parte de uma lógica de que existe uma legalidade que, a partir de um certo ponto, obrigatoriamente vai acontecer um outro ponto. Os fatos históricos são muito desconectos em si, assim. Eu entendi o seu ponto de vista, mas, por exemplo, talvez eu tenha usado um termo errado, porém, vamos colocar, quando a burguesia volta a se entender, ela toma o poder. Talvez, talvez assim fica melhor, né? Ela sai do poder de maneira objetiva quando tem conflito. Isso é um fato. Quando ela volta a se entender para voltar aos seus principais, como eu posso dizer, pontos em comum, ela se une e volta. A gente tem isso, é fácil entender isso, na eleição de Collor. Entende? Eleição de Collor, no impeachment de Dilma, por exemplo, a burguesia ela está fragmentada, a burguesia que, vamos lá, a burguesia que ela está fragmentada e se une para tirar a Dilma do poder. Me permite um adendo aí, por favor? Com certeza, João. Marquinhos, um pouquinho na contramão do que você disse, eu não acredito que a burguesia deixe o poder. Ela substitui as cabeças que a representam no poder, entendeu? Mas ela continua sendo patrocinadora, participante do poder. É isso que eu disse no início, a burguesia ela nunca deixa o poder. O Estado ela está a serviço da burguesia. Ela deixa de ser o ator principal. Exato. Entende? Ela deixa de ser o ator principal, mas o Estado ele está, por mais que diga que não, ele está a serviço da burguesia. Por exemplo, vamos usar mais uma vez o governo Lula. ele reformou algumas coisas, trouxe benefícios para as camadas populares, mas o principal ele sempre esteve em favor da burguesia. Nunca antes na história desse país, para trazer um doendo, bancos lucraram tanto. Entenderam o meu ponto de vista? Mas alguém tem algum adendo ou o Léo pode seguir? Pode seguir, Léo. Eu só queria dizer aqui que nesse sentido desse aspecto é que você estava discutindo com o Gols, né, Marcos? Eu acredito que a sua visão se aproxime mais com o que o Marcos tenta construir os outros de Brumar. Eu vou até aprofundar esse debate que a gente iniciou agora com uma parte mais à frente do livro que é bem importante. Uma parte mais à frente não, na verdade, no Bolo, porque não é nem o Marcos que vai escrever, mas que desenhe bem a ideia dele. Então, voltando aqui, como eu fiz o apanhado histórico da França nesse momento, ficava uma bagunça geral. E essa, só respondendo a sua pergunta, a sua indagação, a figura do livro de uma parte para o próprio Marx era de um cara totalmente indiferente para a política. Ele não era uma pessoa expressiva em França em nenhum momento foi até então, né? Só que ele foi um ponto de encontro entre a burguesia e o setor do monar desse povo francês. E foi apenas um ponto de encontro. E quando você achava errado a camada popular também foi ele, né? A camada popular foi os camponeses e os pequenos burgueses. Os camponeses. Foram, assim, as classes fundamentais para a eleição do Luiz, né? Do sublimino do Napoleão. Assim, é exatamente isso, sabe? A questão que o Marx vai tentar ponderar em relação à luta de classes é essa falta de apoio do lumpen proletariado, do subproletariado desse campesinato, desse pequeno burguês, que ele vai de encontro aos ideais, dos operários praticamente organizados, por assim dizer, e a social-democracia ali que transitava entre o liberalismo e entre o operário conforme fossem os seus interesses no momento. E é basicamente isso. Aí eu ia voltar na frase, que a história ela se repete, né? Qualquer fato e personagem histórico ele é performado duas vezes, né? A primeira como tragédia e a segunda como farsa, como uma comédia, como uma paródia, né? E o interessante é o seguinte, o Marx, quando ele conclui a sua série de reportagens pro jornal norte-americano, como você bem disse, o golpe ainda não tinha ocorrido de fato, ele ainda não tinha sido consumado, né? Então, ou seja, o Marx ele previu, ele antecipou o golpe de certa forma. Então, assim, o Napoleão, na parte, o Napoleão primeiro mesmo, o componente, a grande figura histórica, nesse caso aí, dessa frase, seria a tragédia francesa que ia desmantelar aí, né? Os lindos ideais revolucionários e o seu sobrinho, figura, para Marx, repito, apática, um vigarista, como ele fala, seria farsa, seria uma caricatura das políticas do seu time, né? Seria uma comédia, uma paródia ao mal escrito do seu time, né? Então, é assim, é uma repetição da história pelos próprios atores históricos. São eles que fazem a história, mas não a fazem como querem, de forma extremamente consciente, né? Daí vem o próprio nome da obra, o 18 de Brumário, o golpe do Napoleão, lá na Revolução Francesa, originalmente denominado assim, ele se torna o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, nome da obra, né? Seu sublimo, que seria farsa, seria paródia, seria a comédia, que tenta revisitar um passado fantasioso. Então, a população, principalmente essas camadas mais pobres, se viram de novo frente a essa história napoleônica, né? E os velhos elementos, isso é bastante trabalhado por Marx, nessa sociedade, já superada, enquanto uma nova forma de existir, uma espécie de paródia mesmo, que, na parte, ele assume o papel de protagonista. Então, a moral da história para Marx, os discursos, eles acabam sempre voltando como uma farsa, uma paródia, que sucede à tragédia. E essa tradução comédia é justamente para animar com tragédia, né? Mas há muito tempo, a editora que eu li, preferiu a farsa. Então, hoje a gente consegue observar muito isso, né? Na nossa sociedade. Frases como Na ditadura da melhor, Karl Marx é o anticristo, toda e qualquer frase, né? De qualquer livro do astrólogo Olavo de Carvalho. Tudo isso são exemplos, né? Dessa tentativa de maquiar a tragédia como farsa. E nesse contexto surge um outro preceito muito importante na obra marxiana, né? O bonapartismo, que surge principalmente no 18º Mário, que nada mais é do que uma forma que a burguesia encontra, isso que a gente estava discutindo, né? De governar sem o trabalhador e contra ele, mas jamais deixando o poder. E o bonapartismo não é uma receita de bolo, né? Não, assim, extremamente pré-determinado. Cada sociedade vai encontrar a sua forma de exercer de forma como quiser. Mas a gente consegue tratar, por exemplo, alguns paralelos entre o nazifascismo e o bonapartismo, né? Veja, o nazismo, ele tem um apoio inconsciente de uma burguesia alemã, tá? Ele possui a superexploração do trabalhador, ele suprime todo e qualquer movimento político operário e todo qualquer movimento social. Então, sem dúvidas, o nazismo, ele é uma parte integrante do projeto capital burguês. E não é o seu inimigo, né? Como tentam pintar por aí, né? Como a anticiência humana tenta pintar por aí, né? O nazismo é da de esquerda. Então, essas falácias, elas são bastante utilizadas, principalmente, pelos atores políticos, né? A gente, às vezes, acaba de esquecer que o Olavo, ele é um ator político. Então, essas traquinagens deles aí, essa lavagem cerebral, funciona muito bem em uma sociedade mais conhecida, que nem dele, né? Aí, vamos entrar nessa discussão que a gente estava começando aí, que eu estava adorando, né? O marxista, o Herbert Marcuse, né? Ele ainda faz um adendo super importante, né? Esse prefeito, porque como o Marx, ele não viveu esses regimes totalitários, né? Principalmente no nazifascismo, ele acaba negligenciando um detalhe importante, né? A farsa que sucede à tragédia, ela é propriamente pior do que a tragédia. Exemplo, quando o Hitler, ele tenta resgatar, né? O passado greco-romano, Do terceiro Reich, aquela baboseira toda, isso tudo foi muito pior do que a sua própria inspiração. Então, dessa forma, a farsa, né? Ela é muito pior que a tragédia. Acho que também que a gente fala aí, né? Ok. Ok. Vai de encontro ou não? João, vai de encontro um raciocín e depois eu quero fazer mais uma provocação. Por favor, João. Eu queria fazer um complemento, jogar uma obra que eu estava lendo esses dias como um recomendou, que é uma obra de, o Marco até me corrige, eu nunca falei esse nome assim, nunca verifiquei, é Jeffrey Alexander, né? Sobre 20 Lectures of Social Solutions, né? Que ele fala sobre a questão de, que quando você utiliza, a questão de leituras passadas ou de coisas passadas, assim, às vezes as pessoas elas acabam de esquecer quando ele está fazendo conceituação sobre teoria, de que ela está fazendo uma interpretação sobre aquilo. E quando a gente joga a questão da farsa, por quê? Às vezes a gente fala de uma coisa, como se for aquela coisa e aquela coisa não é aquela coisa, aquela coisa é aquilo que a gente interpreta. como assim, às vezes eu falo sobre uma obra, vamos, por exemplo, voltar até essa obra, 18 de Brumaro, como se aquilo tivesse escrito 18 de Brumaro necessariamente às vezes é uma interpretação minha. E muitas pessoas jogam isso, e é por isso que a gente nota às vezes tanta questão da veracidade das pessoas que compartilham o que eles não têm, porque elas jogam aquela interpretação como se fosse verdade. Eu não queria que eles espalhavam cadendo que era mentira, mas hoje hoje eu tenho as dúvidas de achar que alguém que espalha uma fake news ela está espalhando que ela acha que tudo é verdade. Alguém que espalha, agora eu vou jogar um exemplo que é uma coisa que eu pensei aqui, alguém que espalha que a cloroquina tem eficácia, ela acredita que a cloroquina tem eficácia, ela não acha que ela está mentindo, ela pega uma leitura deturpada sobre alguma coisa, na verdade nem se pode falar em deturpação no sentido de todas as coisas, porque o próprio Jeffrey teve uma entrevista dele que eu esqueci agora, eu lembro que a pessoa falou assim, na sua obra você falou isso, 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 então, isso é uma interpretação sublinha sobre a obra para jogar isso, depois vou botar no grupo. E é importante a gente fazer esse tipo de análise também como historiadores e estudantes de ciências sociais que a gente tem que ter um pouco desse tipo dessa noção quando a gente vai ver esses fatos também. Uma provocação que eu queria fazer a todos aqui, e provavelmente o Zé Léo vai falar mais, vai gerar uma provocação a todos, a primeira é o seguinte, a gente vê o marxismo como luta de classes, não é? E é o binarismo, é burguesia proletariado, porém a obra, ele marca existindo pelo menos umas cinco classes, se eu não me engano, umas cinco classes, você tem burguesia, pequena burguesia, você tem camponeses, e eu queria que vocês falassem um pouquinho mais dentro da obra, sobre essa divisão, essa luta de divisões dentro da obra. vocês conseguem conversar sobre, sobre? Só, a luta aí, quero que vocês falem também sobre isso, basicamente, o que diferencia o subproletariado, o grupo em proletariar, o que o marxismo vai dizer, e o proletário como organização política, justamente que o proletário é uma organização política, ele sabe que está sendo explorado, então, o campesinato e a pequena burguesia, e aquelas outras classes que vão surgindo, também classes políticas, todas elas, elas estão numa bagunça ideológica, e por não seguirem essa dicotomia burguesia e proletariado que a gente está discutindo aqui, às vezes não tem a consciência, falta aquela questão da consciência de classe, aquela velha questão que o próprio Marx comentava. Aí, dentro da burguesia, a gente não consegue sobrevivi-la, enfim, vamos falar, pessoal. Ed, você poderia falar um pouquinho? Porque, na realidade, cara, essa obra, eu estava lendo a obra, fazendo um paralelo com questões atuais, e eu fico muito maluco com isso. Essa obra é? Na obra, se eu não me engano, Marx chama os camponeses de reacionários, certo, porque eles apoiam o Luiz, o Luiz Monaparte. Ed, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão desses povos que se acham ricos e reacionados, classe média brasileira. Fala para a gente um pouquinho sobre. Pode sim, ela. Essa questão, a gente tem que olhar muito para a questão do viés histórico também, porque você vem de uma França monarquista em que você não há uma mobilidade social, um camponês ainda não tem chance de ascender, ou quando ele ascende, ele ascende para uma burguesia que ainda não está em clare evidência dentro desse contexto francês. Eles procuram um apoio fora da monarquia. qualquer coisa que aparecesse diferente da monarquia que explorava eles, eles apoiariam, entende? Por uma questão simplesmente de não estar mais contente, não estar mais satisfeito, não estar mais sustentável. Eu discordo de você nesse ponto, Alain. Eu discordo de você nesse ponto, porque a primeira república, a primeira democracia ou república da França veio logo depois da Revolução Francesa, com os afobidos. Aí vem o Império de Napoleão Bonaparte e entra essa Revolução de 1828, a segunda república. 15 elege o Luiz Bonaparte. E o Luiz Bonaparte era um cara completamente maluco. Um cara monarquista que tal, o caramba quatro, que falava um monte de besteira e a galera apoiou por ele exaltar aquele passado. Entende? Então não era o ódio à monarquia. monarquia. Não era o ódio monarquia. Eles simplesmente deram voz a um cara maluco. E vem mais uma vez na minha cabeça essa porcaria que a gente vive hoje. Mas, Ed, tem algo para falar sobre? Sobre isso, eu penso muito no fenômeno da alienação política, como algo construído durante o tempo a partir do tempo, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? A ascensão da burguesia, uma das coisas que ela colocou na sua revolução, a partir da Revolução Francesa, é a coisa da política. Porque, antes disso, ainda que fosse um Estado absolutista, ainda que o medievalismo, a via de regra, tivesse ficado no passado, o estamento medieval ainda contava muito na memória das pessoas. Aquela divisão de classe lá da época medieval, os que oram, os que trabalham e os que guerreiam. Embora alguma outra função tivesse desaparecido, aquela coisa das camadas ainda estava muito na mente das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Com a Revolução, a política que era feita pelos nobres só, ela passa a ser universal, por assim dizer. Mas não é todo mundo que está preparado para a política. E esse estamento, esse pensamento medievalista, ele não vai desaparecer em uma ou duas gerações. Ele vai permanecer durante muito tempo. Quando você chega a uma classe mais ou menos um pouco melhor politizada, que seria os proletariados, que era uma novidade, quando você chega com essa classe mais ou menos politizada e que começa a combater pelos seus direitos, eles estão fazendo uma propaganda de uma coisa que toda essa massa acostumada com as tradições não conhecia. Então, para eles é muito mais fácil aderir a um discurso que eles já conhecem do que uma novidade. Alain, quer complementar a ideia de uma novidade? Então, ele estava falando aí da questão... Você pode repetir essa última que você falou ou não falou? Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, o proletariado e as ideias que eles defendiam eram relativamente novas, e a sociedade daquela época não tinha uma capacidade de pensar política, porque... É isso, é isso. E aí, eu só queria confessar a desculpa de cortar a gente pode trazer isso para a primeira república no Brasil. Você tem a questão do voto de Cabresto, você tem a questão da orientação dos coronéis em cima da sua população, dos seus camponeses, né? E essas camponeses... Desculpa, e essas pessoas que trabalhavam para eles não tinham essa orientação. Então, eles acabavam que seguiam aquilo que o governo fazia, mas também por causa de uma parte de fatores. É só isso que eu queria complementar, que você trouxe esse exemplo aí. Até mesmo na primeira república, a gente não tinha o proletariado, não tinha essa confritação, não tinha esse que é isso. Foi isso mesmo. Ok, ok, ok. Bom, gente, mais alguém tem alguma coisa falar sobre esse tópico. Eu? Por favor. Então, eu não sei se é sobre esse tópico, se você desculpa que na sua volta está caindo, né? Estou saindo e voltando, mas tudo bem. Mas tem algumas coisas que eu queria pontuar. Primeiro, reforçar ali a fala do João K, com relação a gente com a Alexander, a gente tem que tomar um certo cuidado ao aplicar hoje o negócio que foi escrito em 2019. Então, existem os limites. Então, isso a gente precisa tomar um certo cuidado. Ainda que exista a reprodução social e ainda que algumas ideias de marketing sejam até o momento reproduzíveis, que tem realmente acontecido, mas a gente tem que tomar cuidado porque aquele é um momento específico da história e nem tudo se aplica aos momentos posteriores, né? Muito bem. Isso era uma coisa que eu queria colocar. Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, às vezes a gente, e o Marquinhos é de lembrar, né? Como eu falava na época eu dava aula para ele lá, às vezes a gente fala assim, a elite. Não é a elite, é as elites. Então, a burguesia desde aquela época ela era heterogênea, né? Tanto que lá no próprio senhor de Brumário falava dos montanhagens, né? Dos montanheses, do pessoal da montanha, do pessoal da planície, do pessoal do PMDB, que era que ficava no centro, que apoiava quem estava ganhando. Então, assim, todos esses grupos políticos, eles tinham membros entre a elite burguesa. Então, assim, esse termo burguesia, ele se aplicava no século XIX, porque, de fato, a classe poderia se dizer que era a classe burguesa. Hoje em dia, eu tenho uma certa reserva em se utilizar o termo burguesia para designar as elites, até mesmo porque muitas das elites não tem caráter necessariamente comercial, né? Tem caráter mais financista e tal, mas enfim. E a heterogeneidade hoje em dia é muito maior do que era na época de Marx. E aí, quando eu falo de heterogeneidade, é heterogeneidade das elites. Ou seja, são conflitos que não necessariamente são conflitos de classe, são lutas de classe. Muitos desses conflitos são intra-oligárquicos, né? E o próprio Marx, ele teve uma certa resistência sem admitir, né? Que nem sempre era luta de classes que movia a história. Muitas vezes era luta dentro de uma classe apenas, né? Então, e a gente percebe isso e isso acho que é uma coisa que a gente pode trazer por conta de hoje no sentido que quando o Lula resolve agora eu quero ganhar a eleição, né? Porque o Lula perdeu três eleições e um dia ele falou assim, agora eu quero ganhar quem que ele chamou pra ser vice-presidente dele? Um representante daquele capital que tinha interesse em CLA com o trabalhador, que era capital industrial. E quem o Lula elegeu como inimigo? Aquele capital que era inimigo do capital industrial, que é o capital financista. Por que que a Dilma se fudeu? Desculpa, eu não posso falar para o programa que você está gravando. Pode, pode, pode sim. A Dilma se deu, por que a Dilma se deu mal segundo o André, finge, né? Porque ela ignorou uma movimentação que ocorreu no capital. Aquela distinção de capital industrial e capital financista, num determinado momento, ela se dissipou. E o capital industrial passou a ser também capital financista, né? E o capital financista com as ações da Bolsa de Valores passou também a lucrar com capital industrial. A Dilma não percebeu isso. Então ela se indispôs com capital financeiro em nome do capital industrial e se lascou de todos os dois lados. Mas o que eu queria dizer que eu queria passar aqui, como é que já percebia isso, embora não fique muito claro, mas aparece em alguns momentos e é algo que a gente precisa considerar. Não existe a burguesia. Não existe a burguesia. Existem grupos, subgrupos e interesses conflituosos dentro da classe burguesa do século XIX, desde a época do Brumário e na época dos Bonaparte e existem como hoje interesses conflituosos dentro da própria elite, aí eu não sei se aplica o termo burgueta, mas da gente industrial, financista, dentro do Brasil. Porque intelectual, nem sempre o que dá lucro para um setor dá lucro para o outro. Por exemplo, agora no caso da pandemia, a magazine do Iza está pocando, não é dinheiro para caramba, enquanto outros segmentos industriais, segmentos empresários estão tomando prejuízo fora do normal. Entende? É isso, o capital é isso. É verdade. Esse é um ponto, eu acho que a grande generalidade desse texto de Marx é realmente isso. E foi o que eu falei no início de uma fala minha que essa divisão dentro de determinado grupo, tanto do comunitariado quanto da burguesia. E a gente teima a enxergar a luta de classes com o subinarismo. Enfim, agora eu gostaria de explorar bastante botes e o João que está mestrando no nome de sociologia no objetivo aqui da questão política, que é mais uma questão muito criminal e tal, no nome da sociologia do João, mas, enfim, é sociológica. Eu queria só, essa é a visão de Marx que eu queria colocar para vocês. Vamos lá, aos pontos, o Luiz Bonaparte institui estado de sítio em dezembro de 51. Por favor, me corrija se eu estiver errado, Zalel. Em dezembro de 51. O jornal americano, ele encomenda esse artigo a Marx em dezembro, ele passa dezembro e já ele escrevendo esse artigo. Ou seja, ele tem dois meses para escrever esse artigo. Porém, esse estado de sítio, ele tinha duração de um ano, então vamos lá. Dezembro de 51, ele duraria até dezembro de 52. Ok? Então, acompanhando o raciocínio. Em dezembro de 52, o Luiz Bonaparte, ele se autoproclama imperador da França. De um golpe de estado. Ele dá mais um golpe de estado, né? Ele dá mais um golpe de estado. Esse estado de sítio, ele era previsto na Constituição burguês. Sim, mas na nossa concepção de democracia, na nossa concepção de democracia que a gente tem hoje, e aí a gente encontra com a fala do João e do Borges, nessas interpretações de épocas diferentes. Mas na nossa concepção de democracia hoje, o estado de sítio tem que ser aprovado pelos três poderes. e na época foi instaurado somente pelo ex-executivo. Enfim, voltando ao raciocínio, em 52, ele se autoproclama imperador. Porém, Marx, como sociólogo que era, ele já canta essa pedra em janeiro de 52. Desse povo. Eu queria que o Borges e o João falassem um pouquinho sobre isso. Que nós, como historiadores, na nossa universidade, graduação de historiadores, nós não podemos fazer isso. Mas, como sociólogo, o Borges tem mais propriedade para falar sobre essa previsão, não uma previsão do futuro, mas você analisar os dados presentes e fazer uma projeção do que pode vir acontecer. A sociologia, ela trabalha o quê? Quando ela faz um estudo da sociedade, a gente tem um estudo sobre questão que fica interiando muito, que é a questão de indivíduo e estrutura. A partir de certas análises, de certos padrões sociais, alguns sociólogos, eles começam a colocar através de suas perspectivas de estudo, e aí eu vou voltar no Alexander de novo, porque o que acontece é, dependendo da forma como você utiliza sua teoria, dependendo da forma como você formula o seu pensamento, você cria projecções estruturais e a partir dessas projecções estruturais, você começa a ter pensamentos de que você consegue formular previsões de como um ator pode agir. ou um agente social, dependendo, a toa se a gente colocar mais estruturalista ou a gente se formular. Enfim, então, quando você faz uma análise sociológica, quando você faz essa análise, a principal questão que muitas pessoas às vezes colocam da sociologia entre indivíduo e estrutura, que é pra você ver se uma pessoa realmente tem liberdade, porque a discussão entre indivíduo e estrutura é, será que realmente eu faço as coisas que eu faço porque eu quero ou será que eu sou induzido, né? Será que eu sou livre ou será que eu não sou livre, eu sou escravo da estrutura, da minha formação? Então, muitos autores, o Jeffrey, ele trabalha muito quando ele faz a análise, primeiro, do Pássaros, que ele é um sociólogo bem estruturalista, através de o seu campo de estudos e depois a gente vai ter o Bourdieu também, eles conseguem fazer previsões de como as pessoas vão agir. E o Marcos, ele pode ter trabalhado um pouco nessa linha. O Marcos, quer complementar? Assim, o João Cato estava falando na questão da estrutura e do indivíduo, a ênfase de Marx é na estrutura. A ênfase de Marx é na estrutura e a ênfase de Marx, que é uma tradição não muito alemã, incrível que pareça, apesar de ele ser alemão, mas é uma tradição não muito alemã, é de produzir uma teoria geral da sociedade. inclusive depois um alemão vai se contrapor a ele fortemente, que é o Max Weber. O Max Weber vai dizer depois, vai pôr uma puta pretensão desse cara achar que com uma teoria ele vai explicar a porra toda. O Max Weber depois vai questionar ele, mas o Max, talvez porque o Max fosse um pouco influenciado pela questão francesa, pela tradição francesa, mas enfim, o Max é uma teoria estrutural que vai dar conta de todas as ações individuais em qualquer tempo o espaço chegar. E aí a grande teoria ou as grandes ideias do Max são a ideia de estrutura determinando a superestrutura da história ser a história da vida de classes e tal. No caso de 18 Brumário eu já tenho uma visão diferente. para mim 18 Brumário que aparece ali é a intuição do Max jornalista. Porque a gente não estava na cara. Olha só, a gente está esquecendo um detalhe histórico, Zé, lembra disso aí. Em 1848 tivemos a Comuna de Paris. E aí o nosso amigo Andrade não está aqui, que a pesquisa dele é nessa direção, mas a coisa é que aparecer um comunista por um modo fica todo mundo apavorado com a porra toda e o trem tem toda a condição de desandar em golpe. Então, em 1848 tivemos a Comuna de Paris. Desculpa que eu... está caindo. Então, a Comuna de Paris cria um certo pânico na burguesia, evidentemente, cria um pânico na burguesia. E aí o fanfarrão do Luís Bonaparte vem a calhar, porque vai conseguir unificar os setores e ser um teste de ferro, vamos dizer assim, os interesses daquelas classes ou daqueles segmentos que compõem a classe burguesa, a elite dali. Então, eu, para mim, assim, o grande filé dessa obra de Marx está lá quando ele diz que os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. eles fazem a sua própria história mais oprimidos pelos fantasmas dos mortos que assombram os cérebros dos vivos. Porque ali está a grande frase teórica. Ali é o Marx filósofo. Ali é o Marx... Porque, naturalmente, aproveitava outros escritos naquela obra, mas ali, naquela parte ali, para mim, aquilo é fundamental, porque ali tem uma teoria, uma teoria geral da sociedade, uma teoria do pensamento. A gente nunca faz a nossa história como quer. A gente sempre faz a nossa história oprimido pelo fantasma daqueles que vieram antes de nós. Inclusive, hoje, Marx é um desses fantasmas. Gente, mais um assunto que eu queria puxar com vocês é sobre um texto, um trecho do texto que o Marx fala exatamente sob um ponto que é interessantíssimo. Infelizmente, eu terei sempre que explorar Bordes, Zé Léo e João. Desculpa, Alan, desculpa, Ed, mas o campo mais aqui é sociológico. Beleza? Mas se vocês tiverem contribuições, por favor, bem. O ponto que eu queria explorar é o seguinte, Marx diz no texto dele o seguinte, vou resumir. Se caso Luiz Bonaparte instaurar mais uma monarquia, essa será a par de cá. Estou falando com as minhas palavras, né? Ele fala no texto o seguinte, se caso isso aconteça, será a última oportunidade de uma monarquia na França. passaram-se cento e tantos anos, cento e trinta anos, cento e trinta anos, e não mais foi instaurada uma monarquia na França. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre. Léo, tem o que falar? Então, é uma questão assim, até vou voltar um pouquinho nas minhas falas, né? Principalmente, eu vi que incomodou o Borges essa comparação entre monopartismo, né? A questão do mais fascismo, porque Marx, de fato, não viveu os regimes totalitários, né? A questão é a seguinte, essa questão de comparar o bonopartismo, ele vira um desses chaguns, né? Que eu estava comentando no início, da leitura marxiana. Quem propõe esse tipo de comparação, né? São os novos marxistas, são os novos pensadores em Marx, né? Que acabam cometendo essas comparações. Queria deixar claro aqui que, como nós estamos debatendo em Marx, eu trouxe algumas coisas desse universo mesmo para compor o nosso rumo aqui, né? Não necessariamente significa que eu estou tentando fazer anacronismos históricos e sociológicos, né? Só uma questão, assim, de que esse conceito pode ser aprofundado, a questão do monopartismo que surge nesse contexto francês, ele pode ser aprofundado, desmiuçado, mas, como o Borges falou bem, com todas as ressalvas, com todas as proporções, né? Em relação a isso que o Marquinhos falou, né? Que muito, né? Se eu julgo, uma questão de monopartismo aqui na França, eu acredito que seja mais por conta desse contexto histórico, né? A luta de classes, como o Borges falou, eu acredito que o Borges também caiu nos momentos errados, né, Borges? A gente falou bastante disso, que já na França, essas classes sociais eram muito heterogêneas, principalmente a Borgesia, cada uma querendo uma classe. E isso hoje ainda é multiplicado, né? É muito mais complexo. Então, eu acredito que as classes, elas vão se alterando com o tempo, e a monarquia, ela deixou de ser uma opção que já para a Borgesia se manter hegemônica no poder. Basicamente é isso. Só fazer um complemento. Então, é uma fala não embasada, mas só para falar, a França voltar à monarquia, depois dela ser a percussora dos regimes democráticos nunca fora, seria um retrocesso. Porque a Revolução Francesa tem a questão das divisões de poderes, isso é passado para o mundo todo, países que eles também influenciaram, outros países também. Então, a França voltar para a monarquia seria um processo político e até mesmo social dentro desse contexto. Só isso mesmo. É realmente uma questão de opção política. Porque é como essas questões se alteram, os atores históricos vão se alterando, as classes vão se alterando. Quem segue a estrutura de Marx acredita nessa dicotomia de burguesia contra o protagado, mas dentro desses dois setores existem subdivisões, e essas subdivisões vão alterando os caminhos da história. E acredito que foi o que eu falei, a monarquia deixou de ser uma opção viável para a hegemonia do poder da burguesia, que se diz como burguesia para Marx. Borges, palavra, está contigo. Então, uma coisa que eu acho interessante, eu acho que o Zé colocou bem, o regime vai ser aquele que foi interessante para o capital. o regime político e tudo vai ser uma balança de interesses. Acho que tem toda essa questão da balança de interesses. E aí, uma coisa interessante é que hoje a França tem um príncipe. O príncipe se chama Emmanuel Macron. E saiu uma reportagem no Le Monde, e Emmanuel Macron, dentro do sistema político francês, o Emmanuel Macron ele optou agora, os dois últimos anos de governo dele, por governar sozinho como príncipe. Ele simplesmente nomeou um primeiro-ministro sem significância política nenhuma. Ele domina a Assembleia Nacional completamente. Então, hoje, o Macron é uma coisa interessante e é um jovem da minha idade. O Macron tem 43 anos, 44 anos. ou seja, tem uma trajetória política enorme pela frente. O Emmanuel Macron, hoje, ele governa a França de uma maneira muito discreta, mas com muitos poderes, como talvez nos últimos 20, 30 anos, nenhum presidente francês tenha tido. Ele tem um primeiro-ministro que é fantasioso, decorativo, essa palavra que está procurando, obrigado, decorativo, e ele tem o domínio total da Assembleia Nacional. E ele simplesmente derrubou o Partido Socialista e derrubou o Partido da Direita, a República, e está governando com o Partido que ele criou. de certa forma, a França volta para a busca dessa figura. O Macron não é um bonachão, não é um comparrão, mas é uma figura que hoje, aos 43, 44 anos, ele simplesmente governa a França com poderes quase absolutos dentro dos limites da República. É interessante, não é? É um monarca. interessante essa análise. Vamos aos pontos finais, então, Zé Léo, por favor, e seguir as considerações finais. Fechou. Bom, então, deixando clara essa questão do anacronismo histórico, essa questão do anacronismo sociológico, podemos falar disso, anacronismo sociológico, enfim, só para deixar claro que eu estou puxando sempre as discussões para Marx, mesmo para pensadores posteriores a Marx que seguiam essa linha de raciocínio, e eu acho que ele bate longe para isso mesmo, para vocês acrescentarem. Então, só voltando um pouquinho para a França e para o 18 de Brumário, o Marx vai para o Boa, portanto, analisando toda essa bagunça francesa que o Estado, tal como ele se apresentou pós a Revolução Francesa, ele mandou que ser reaproveitado pelo Proletariado quando não for fazer a sua revolução. Deve ser desmantelado completamente, deve ser destruído, o Proletariado deve evitar esse discurso de reformista, destruir o status quo. Então, a gente vê claramente o perigo de algumas aberrações argumentativas que a gente acaba vendo por aí, de que o PT era comunista, que o PT era socialista, não esteve no poder, e, porra, o vice-presidente do PT era um empresário com não sei quantos anos, o PT não desmantelou status quo nenhum definitivamente, ele dançou conforme a música, fez sim políticas sociais pontuais, mas não colocou nenhuma ruptura permanente nas políticas do Brasil. O PT só incomodou o lítio e agradou as camadas mais desfavorecidas, porque o mínimo de agrado social que o partido fez foi de grande novidade para uma história excludente, na qual a gente está inserido desde o projeto colonial. A luta não é entre trabalhadores e elícita, a luta é entre capital nacional e capital internacional. O PT trabalhou capital nacional no mercado interno. Porra, é isso aí, cara. Está com um outro segmento da elícita que está alinhada com capital internacional. Então, só para voltar aí, na edição da obra que eu li, da Boitempo e tal, quem faz o prólogo é o Léo de Marcuse, o pensador marxista, e ele faz uma provocação nesse prólogo e encaixa muito bem com o que o Marx ele dizia no resto da obra. Eu vou ler para vocês o texto do Marcuse e que também tem que fazer com a discussão do vácuo político, das ferramentas que as burguesias que as elites encontram para se permanecer no poder. A república parlamentarista se transforma num aparato político-militar encabeçado por um líder carismático que tira das mãos da burguesia as decisões que essa classe não consegue mais tomar e executar por suas próprias forças. Mas, cuidado, essas decisões, essas pautas políticas vão, sim, favorecer a burguesia, só não vão ser feitas por ela. E nesse trecho do Marcuse fica evidente nessa contradição da democracia liberal burguesa. Essa democracia que eles criaram pautada em os homens como liberdade, igualdade, fraternidade, só pode ter sido salva com o governo autoritário, opressor e absoluto do Napoleão e posteriormente também do seu sobrinho. Essa repressão do 18 de Romário. E a resposta, na verdade, é muito simples e outros pensadores marxistas também vão responder Marcuse. A liberdade e a igualdade só era a pauta da burguesia enquanto uma classe social que lutava ainda contra uma dominação feudal. Então, a partir do momento em que os burgueses tomam os postos do poder, a liberdade passa a ser uma pauta de cidadãos comuns, passa a ser uma pauta de baixo, que fere os objetivos dessa burguesia. Então, a liberdade passa a ser socialista, memorizada, a partir do momento em que a minha raça a soberania burguesa. Então, para isso acontecer, a burguesia precisa de leis de reação, ela precisa de todo um aparato biológico para fazer com que a população acredite em sua democracia. Então, faz acreditar que o povo participa, que até certo ponto o povo até mesmo governa. Então, eu tenho essa ideia. O Marx é cirúrgico ao analisar que quem lançou o melhor da parte até a governança foram os camponeses e os pequenos burgueses, nesse momento totalmente missionários, eu imagino, e totalmente sem suportes. E vale lembrar que essas classes, o upen proletariado, o subproletariado, são as que mais sofrem diariamente com essas invasões ideológicas burguesas, informadas na superestrutura, que o Marx vai chamar de superestrutura. E essas classes oprimidas, elas precisam engolir esses valores cristãos, patriarcais, positivistas, de subserviência à pátria, então acaba sendo essa classe mais facilmente cooptada para esse tipo de discurso. Então, o Marx vai dizer, só para finalizar, algo que é fundamental, sempre quando os setores conservadores e futuramente a burguesia no poder, sempre quando essas classes têm seus interesses ameaçados, elas se debruçam nesses valores de família, religião, de pátria, de ordem, de progresso. Só lembrar da votação do impeachment. Bolsonaro, é aquela questão, é aquela questão, aquela questão simples, que o Borges falou que eu também tinha citado a história, e essa realmente é uma das ideias fundamentais do 18 de Brumar, feita por nós de forma inconsciente. Nós somos levados a todo momento pelo contexto político, para Marx, luta de classes. Então, a gente não faz a nossa própria história conscientemente com o contexto político da luta de classes. E minha consideração final é muito simples, o 18 de Brumar é uma obra absolutamente atual, merece ser lida por todo e qualquer que deseja uma resposta a essa violência que vem sendo cometida em nome do neoliberalismo. é a análise marxista de um caso concreto. Não sujei da utopia de um Marx mais jornalista, como vocês trouxeram. Eu acredito nisso também. É um Marx que está analisando um caso e que está aplicando seus conceitos nesse caso. Então, salva aí os anacronismos sociológicos, históricos, vem essa ideia mesmo de quem vai tentar perpetuar essa obra para fazer. Então, essas comparações do bonapartismo, essas comparações de contextos históricos nessa França com os regimes totalitários vão acontecer mesmo. Por mais que é muito legítimo que a gente discorde de algumas dessas coisas, como o João também pontuou naquele momento que ele fala que essas pessoas acreditam no que reproduzem. Então, é bem assim mesmo. E, de coração, espero ter contribuído para vocês nessa noite. Fiquei muito feliz com a oportunidade de falar um pouquinho sobre uma obra que eu ainda estou estudando, deixar claro que estou a dominar esse autor e essa obra. Espero de coração, gostei bastante de contribuir para vocês hoje. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Valeu, galera. A gente que agradece, Zé Léo, cara, foi maravilhoso esse bate-papo com você hoje. Queria agradecer aqui a todos que estiveram Bônus, Alain, Ed, João e, principalmente, Zé Léo que trouxe essa obra maravilhosa para a gente me bater hoje. Semana que vem, não sei quem entrará no assunto. Então, só acompanhe as redes sociais, camaradas, acompanhe aí, não esqueça de curtir, dá um like, compartilhe. Meu blogueirinho, Caramba! meu blogueiro, gente. Mas é isso mesmo, cara, curte, compartilha, indica para um amigo. Galera, muito obrigado por você estar com a gente até agora, obrigado por ter acompanhado, eu sei que o vídeo é longo, mas ele vale muito a pena. Em breve, estará também em podcast, no Spotify, em outras plataformas, vocês sempre estão ali fazendo aquele almoço, fazendo um trabalho e acompanhando a gente, beleza? Semana que vem traremos outros assuntos. Galera, muito obrigado, vocês foram maravilhosos, e tchau, camaradas, até a próxima! Fui!